Falar em Rio de Janeiro, do Beco de Marielle Franco, Rony Lessa, sargento reformado, 48 anos, atirador, Elcio Vieira de Queiroz, 46 anos, ex-policial militar, motorista do atirador, pegaram os caras. E o atirador mora no condomínio do presidente Jair Bolsonaro. Vizinho de Jair. É, o presidente Jair Bolsonaro, hoje de manhã, o garoto estava fazendo uma matéria e cortaram para um outro e estava na porta do condomínio do Bolsonaro. Falei, que matéria será essa? Aí é que eu fui ver, né? Que era a do matador de Marielle Franco, vizinho de Jair Bolsonaro. E uma coisa esquisita, porque no gabinete do rapaz lá, do Flávio, né? Era do Flávio, é. Que havia a mãe e a irmã do miliciano, aquelas histórias de muita proximidade. E agora essa situação cria um quadro, no mínimo, do que Paulo chama de aparência do mal. Pode não ter nada a ver uma coisa com a outra, mas que é uma coincidência muito desagradável, no mínimo. Aquilo é, é. Aparência do mal, cara. É, o Paulo diz, né? Fugir de toda a aparência do mal. Porque é muito feio o pessoal engajado na campanha do presidente Bolsonaro no Rio de Janeiro. Foi o mesmo pessoal que rasgou a placa da Marielle, que demonstrou uma hostilidade enorme contra ela. Teve gente que aplaudiu a morte da menina e que lutou contra toda a divulgação. E fizeram isso de maneira explícita. Tem um deles, pegou a metade da placa e botou no seu próprio escritório, lá na Câmara dos Vereadores. Ou na Lerja, eu não me lembro agora. Que isso, cara. Aonde foi. Eu olhei para aquilo e falei, que isso, garoto? O que você está fazendo? Aí, essas coisas vão se somando para lá e para cá, fica um... Uma aparência, né? Uma aparência do mal. Fica um brumadinho, assim, um rejeito amontante. Rejeito amontante. É, vão criando uma barreira que parece um rejeito amontante. Vai enchendo, né? Vai enchendo. Eu espero que seja só a aparência do mal e que fique nisso aí. E que fique por aí. Sim. Agora, alguém mandou matar, Marielle. É, o que é o foco deles agora é esse. Agora. E aí, esses caras, provavelmente o motorista não saiba quem mandou matar. Mas quem puxou o gatilho muito certamente sabe. Eu separei uma news aqui do Globo, que saiu agora, que ela começa assim, ninguém jamais havia investigado Rony Lessa. Preso, acusado, acusado, tal, 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 tal. E do motorista também, Anderson Gomes. Segundo denúncias do Ministério Público, ninguém havia investigado ele. Embora os corredores das delegacias. Embora os corredores das delegacias conhecessem a fama do sargento reformado de 48 anos, associado a crimes de mando pela eficiência no gatilho e pela frieza na ação. Lessa era até a operação desta quinta-feira, um ficha limpa. Mas todo mundo sabia que era matador. Todo mundo sabia, mas ele era um cara ileso. É a história do escritório do crime lá no Rio de Janeiro, o tal do escritório do crime, que impede as investigações nesse nível aí. O cara não pega no cara. É um HUD de polícias criminosas impedindo o avanço de investigação. Eles criam, né? É, uma proteção. Uma cápsula protetora. Não, é uma conjunção de interesses e de proteções compartilhadas. É uma blindagem. Pois é, cara. Embora os corredores das delegacias conhecessem a fama do sargento reformado de 48 anos, associado a crimes de mando pela eficiência no gatilho e pela frieza na ação. Lessa era até a operação, ficha limpa, egresso dos quadros do exército, foi incorporado à Polícia Militar do Rio em 92, atuando principalmente no nono batalhão da Polícia Militar, até virar adido da Polícia Civil, trabalhando na extinta delegacia de repressão a armas explosivas. O nono batalhão da Polícia Militar foi o batalhão que eu tive muitos problemas. É, Caio. Em Rocha Miranda. Não é em Rocha Miranda? É. No tempo da Fábrica de Esperança, ele era o batalhão grudado na fábrica. Foram eles que puseram a cocaína na Fábrica de Esperança. Ah, então você... Eles é que fizeram tudo isso a mando de autoridades superiores. Depois veio tudo à tona. Mas o amontante, a barragem amontante se derramou sobre eles. Veio tudo à tona. Isso foi em 95. Esse senhor já estava lá. Então, ele entrou em 92, no nono batalhão? Incorporado ao nono batalhão em 92. Deve me conhecer muito bem. Atuando principalmente lá. Deve me conhecer muito, muito bem. Deve ter almoçado na Fábrica de Esperança muitas vezes. Pode ter. Porque a gente regularmente dava almoço para os policiais do nono batalhão. Caião. A gente servia 4 mil refeições no almoço. E servíamos algumas dezenas para os policiais do nono batalhão. Por isso é que eles próprios entregaram a trama que houve contra a Fábrica de Esperança. Em novembro de 1995 foram os próprios policiais que entregaram. E disseram quem foi e escreveram cartas. E trouxeram tudo à tona para me defender porque disseram é muita maldade. O que estão fazendo contra o senhor? Está tudo contado aí no meu livro de confissões de um pastor com nomes de todo mundo. Com todos os implicados. Foi em 95. Ele foi para lá em 92. Não é? Foi. E aí? O nono batalhão. Já o payways PM, Elcio Vieira de Queiroz, 46 anos, também preso hoje, é acusado de ter dirigido o cobalt prata usado na emboscada. Um dos motivos que levou a polícia a concluir que ele estaria nessa operação foi a atuação anterior dele como piloto de escolta de cargas. Elcio foi expulso da corporação após se tornar réu na chamada Operação Guilhotina, que colocou em xeque a cúpula da polícia civil. Elcio foi detido hoje quando estava saindo de casa na rua, tal, 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 no engenho de dentro na Zona Norte. Cinco e pouco da manhã, não é uma coisa? Sim, eles foram porque eles estavam saindo de madrugada, para não dar o flagrante das sete horas, que é o horário que o japonês da federal pega a trabalho. É, na hora que ele entra, que ele bate o ponto. Ele bate o ponto às sete, então o pessoal saia às cinco. O pessoal estava saindo às cinco para sair antes. A padaria deles abriu um pouco mais cedo. Antes da chegada, mas a moçada estava estudando também os ritos e movimentos do lado de lá. Gente, nós esperamos de todo o coração que se tenha de fato chegado aos reais assassinos da Marielle e mais do que isso. Que se chegue também aos mandantes disso tudo. Porque ninguém se fortalece por causa da sua própria iniquidade. Iniquidade. Ninguém se fortalece, como eu li e repeti hoje, pela sua própria iniquidade. Se a gente quiser que qualquer coisa comece a dar certo nesse país, é preciso que a justiça seja levada sempre até o fim. E que ela não pare no caminho e não poupe implicados. Ao contrário, enquanto esse choque cultural não nos for dado com força o suficiente e com consistência o bastante, nossas mentes não vão se desacostumar a fazer o mal. Não vão se acostumar a fazer o bem, estando nós tão acostumados a fazer o mal. Senhor Jesus, permite que a luz venha e que tudo seja esclarecido. E que esse crime simbólico tão forte seja todo desvendado e desvelado e revelado para que a verdade apareça e nos liberte de gangues, de criminosos, de escritórios do crime, de corruptores e bandidos fardados. Traze a tua luz e a tua verdade para que nós sejamos salvos de todos esses vampiros ou desse ninho de dráculas e vampiros que chupam o sangue dessa sociedade doída, sofrida, esmagada e cada dia mais enlouquecida. Por favor, espreme esse tumor e tire esse carnegão todo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.